RKA4JL Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de economia. Nesta aula, vamos observar alguns exemplos sobre como várias coisas seriam contabilizadas na abordagem de despesas em relação ao PIB. Eu já falei com você em outros vídeos que existem muitas formas diferentes de calcular o PIB, mas na abordagem de despesas, você pode dividi-lo como sendo composto pelo consumo das famílias, mais o investimento das empresas, mais gastos do governo em bens e serviços, mais as exportações líquidas. Sabendo disso, pause este vídeo, olhe para cada uma das declarações a seguir e pense sobre o efeito que cada uma delas teria sobre o PIB, utilizando, claro, a abordagem de despesas e como isso seria contabilizado nessas várias categorias. E aí, fez? Vamos trabalhar nisso juntos agora? Aqui temos o nosso primeiro cenário, onde está sendo dito que a Ford paga 1 milhão de dólares por um robô feito nos Estados Unidos para sua fábrica na Califórnia. Portanto, temos uma empresa bem aqui, é a Ford, e é um investimento em capital físico. Na maioria dos casos, especialmente se você estiver olhando para algum tipo de teste padronizado, investimentos são empresas investindo no capital físico, embora também possa ser no capital intelectual ou em coisas como software. Mas isso é muito claro. É a Ford comprando um robô, um capital físico. Esse robô vai ajudar a Ford a fabricar mais carros ou caminhões, ou seja lá o que esteja tentando fazer. Então, está muito claro que isso aumentaria o PIB. Podemos colocar aqui que o PIB aumentaria em 1 milhão de dólares por causa disso. E o lugar que seria contabilizado está em investimento. Então, eu também poderia dizer que o investimento aumentaria 1 milhão de dólares. Ou a razão pela qual o PIB sobe 1 milhão de dólares, ou que você adicionaria 1 milhão de dólares ao PIB, é porque você adicionaria 1 milhão de dólares ao investimento. Esse é um claro investimento de uma empresa norte-americana. Ok, vamos olhar agora para o próximo cenário. Uma locadora de automóveis nos Estados Unidos gasta 1 milhão de dólares para comprar 30 novos Ford que foram feitos nos Estados Unidos. Pause esse vídeo novamente e veja se você consegue pensar nisso. Bem, esse é um cenário muito semelhante. Uma empresa de aluguel de automóveis nos Estados Unidos está investindo em capital físico nos Estados Unidos. comprando esses 30 novos Ford para alugá-los e criar benefícios futuros. Então, mais uma vez, teremos a mesma coisa. Nesse primeiro caso, o PIB aumentaria 1 milhão de dólares porque o investimento aumentou 1 milhão de dólares. E nesse caso aqui também, o PIB aumentaria 1 milhão de dólares porque o investimento foi de 1 milhão de dólares. Agora, vamos examinar esse terceiro cenário. Uma locadora de automóveis nos Estados Unidos gasta 1 milhão de dólares para comprar 30 novos Toyotas que foram feitos no Japão. Isso é diferente? E como é diferente? Bem, nesse cenário, ainda teríamos uma empresa americana investindo no capital físico. está gastando 1 milhão de dólares. Então, teríamos realmente um investimento aumentando 1 milhão de dólares. Mas não é investimento em coisas que são feitas nos Estados Unidos. Está ocorrendo investimento em coisas que são feitas no Japão. Portanto, nesse cenário específico, isso seria neutralizado pelas exportações líquidas. Aqui, estamos importando 1 milhão de dólares em coisas. E isso diminuiria as exportações líquidas. Então, as exportações líquidas diminuiriam em 1 milhão de dólares. Uma importação de 1 milhão de dólares é a mesma coisa que uma exportação líquida negativa de 1 milhão de dólares. Então, por causa desses dois fatores em conjunto, isso não teria impacto no PIB. Vamos escrever isso sem impacto no PIB. E a razão disso fazer sentido, pelo menos de forma intuitiva, é que devemos lembrar que o PIB deve medir o quanto foi produzido. E nesse cenário, a locadora de carros está investindo, mas em algo que foi produzido em outro lugar, não foi produzido nos Estados Unidos. Agora, esse quarto caso. Uma locadora de automóveis japonesa gasta 1 milhão de dólares para comprar 30 novos Ford que foram fabricados nos Estados Unidos. Então, isso é quase um cenário simetricamente oposto. Portanto, não adicionaríamos a um investimento aqui, porque essa empresa é uma locadora de automóveis japonesa. Estamos calculando o PIB para os Estados Unidos, ou pelo menos essa é a nossa suposição. Mas pelo fato de que os Estados Unidos iriam exportar esses 30 novos Ford por 1 milhão de dólares, isso aumentaria as exportações líquidas. Porque nesse cenário, as exportações líquidas aumentariam em 1 milhão de dólares. Pelo fato das exportações líquidas aumentarem em 1 milhão de dólares, e nada mais foi afetado aqui, o PIB aumentaria em 1 milhão de dólares. E, mais uma vez, o motivo disso fazer sentido é porque os Estados Unidos produziu 1 milhão de dólares em coisas. Mas isso foi exportado, e foi nessa exportação que contabilizamos isso. Por isso que tivemos um aumento de 1 milhão de dólares no PIB. Agora, o próximo é interessante. Vamos considerar que você seja um morador dos Estados Unidos, ok? E aí você vai comprar 100 mil dólares em ações da IBM. O que você acha que vai acontecer? Pause esse vídeo novamente e pense sobre isso. Na linguagem tradicional, você pode dizer que investiu 100 mil dólares em ações da IBM. E você é uma família, uma pessoa física, na verdade. Então, como isso funciona? Bem, acontece que isso não move nada desses mostradores aqui. Porque, pelo menos pela suposição que podemos fazer aqui, você está comprando os 100 mil dólares de ações da IBM de outra pessoa. Não é porque algo está sendo feito nos Estados Unidos que temos alguma nova produtividade acontecendo. E assim, embora na linguagem cotidiana às vezes a gente pense nisso como um investimento, isso não tem impacto sobre qualquer uma dessas categorias. Então, podemos até escrever isso daqui, que não tem nenhum impacto. E eu realmente quero enfatizar isso. O investimento, às vezes, é associado a coisas como comprar ações. Mas o investimento no sentido do PIB é quando uma empresa está comprando algum tipo de capital que lhe dará algum benefício futuro, que a ajude a tornar as coisas melhores. Muitas vezes é capital físico, mas cada vez mais frequentemente temos coisas como software ou algum tipo de capital intelectual. Outro cenário agora. A Microsoft compra 100 milhões de dólares em ações da IBM. Pode ser tentador colocar isso aqui na categoria de investimento. Porque a Microsoft, com certeza, é uma empresa e, aparentemente, ela está investindo em outra empresa. Mas, mais uma vez, a Microsoft não está comprando algum tipo de maquinário físico ou não está comprando um sistema de contabilidade ou algum tipo de capital intelectual. Está apenas comprando ações de outra pessoa. Sendo assim, mais uma vez, nada de novo está sendo produzido no país. Então, isso não tem nenhum impacto no PIB. Eu realmente quero enfatizar esses dois últimos casos, porque isso aparece em alguns exames onde diz Olha, isso parece um investimento, pelo menos na linguagem cotidiana. E aí, pede para as pessoas explicarem isso. Mas, lembre-se, não temos nenhum novo capital. A Microsoft não está comprando algo que vai ajudar a Microsoft a produzir mais. Seja lá o que a Microsoft esteja tentando produzir. O penúltimo cenário agora. A administração da Previdência Social fez um pagamento de 2 mil dólares a um aposentado. O que você acha que está acontecendo aqui? Você pode ficar tentado a dizer Ei, isso é uma despesa do governo, da administração da Previdência Social. Eles estão gastando 2 mil dólares. Então, isso tem impacto no PIB? Bem, não podemos nos esquecer dessa categoria aqui, que são as despesas do governo em bens e serviços. Não um pagamento por transferência como esse. Então, isso não teria nenhum impacto. Outra maneira intuitiva de pensar sobre isso, e nós temos conversado sobre isso por um bom tempo, nada de novo está sendo produzido nos Estados Unidos por causa desse pagamento. Agora, podemos contrastar isso aqui com o próximo cenário. A administração da Previdência Social compra um novo sistema de contabilidade. Bem, nesse cenário, o governo está comprando um bem ou serviço. Pode ser uma combinação de ambos, não tem problema. Eles podem ter que comprar alguns computadores, algum software, talvez contratar alguns consultores para implementá-lo. Então, aqui temos o governo pagando por bens e serviços. Então, nessa situação, nossa categoria de governo iria subir enquanto eles estão gastando. Digamos que eles gastem, vamos dizer que isso foi, não sei, 1 milhão de dólares novamente. Então, o governo iria, a categoria do governo aumentaria, nesse caso, em 1 milhão de dólares, porque houve um gasto com bens ou serviços. E aí, devido a isso, o PIB aumentaria em 1 milhão de dólares. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! E aí, até a próxima!